Fala meu amigo bichão rapaz, meu teste venceu rapaz, e agora eu não sei o que que eu faço. Ah, já tive uma ideia, é já que eu resolvo. Óticas Panfi, lentes, armações, óculos solar e relógios com o menor preço e facilidade pra você comprar e economizar. Conheça a nossa marca própria, Joyce Knox. Agora sim, testado positivo pra bonito com relógio e óculos das Óticas Panfi. Óticas Panfi, a sua visão mais longe.